A pergunta da semana é a seguinte, quando que Ramagem vai soltar a peia? Ramagem tem muito o que dizer, a rapaziada está pensando lá na frente, numa possível delação premiada de Alexandre Ramagem. Ramagem, rapaziada, tem gente de calibre grosso da política brasileira, já pensando é lá, e se o cara, para o bolsonarismo é evidente, perdão pela qualidade do meu francês, e se o Ramagem pede a farofa para o bolsonarismo? Tem gente que já tem nível de reflexão, mas eu acho que tanto quanto ejaculação precoce na crítica, já pensar lá tão adiante, cara, a gente tem questões com paz muito mais urgente, por exemplo, eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Talvez você não se recorde, mas eu me lembro muito bem que o nome a ser trabalhado para o bolsonarismo é o de Walter Braga Neto. Walter Braga Neto, general Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro na campanha de 2022, só que ele também, no segundo julgamento em que Bolsonaro foi condenado, na segunda condenação, melhor dizendo, é mais preciso, na segunda condenação de Bolsonaro, Braga Neto, também entrou junto na sentença e foi declarado inelegível, oito anos sem poder, constar a licitação na urna. Ele era o nome sendo trabalhado para candidato, para pré-candidato para prefeito do Rio de Janeiro. Ah, mas o Rio é aquela zona, ou, ou, segunda maior cidade do Brasil, só perde para São Paulo. Ou, governar o Rio é governar mais do que muitos países no mundo, em relação à visibilidade, em relação à potência cultural, a receber turista, a número de gente, a PIB, ou, ser prefeito do Rio, cara, tem muito poder. Tem muito problema também, se não é. Vejo o Paz agora tentando fechar a icônica Feira de Acari. Difícil, difícil. O bolsonarismo leva essa peia da inelegibilidade de Braga Neto. Escolhe o delegado da Polícia Federal, afinal, o Rio é uma cidade em que o discurso da segurança, por motivos mais que óbvios, tem força. A população do Rio de Janeiro vive amedrontada. Se a gente que vai lá de vez em quando já fica com medo, imagina quem mora lá, tem que ficar com aquela piroca todo dia, velho. Foda. Embaçadíssimo, velho. Então, eu compreendo a população carioca barra fluminense, ser mais da feita ao discurso da segurança pública. O estado paralelo chega chegando de tudo que é lado, cara, via traco, via milícia, e você não tem paz. Então, se chega alguém com um discurso fácil e errado sobre como resolver esse problema, compreendo perfeitamente o ponto. Compreendo perfeitamente. Logo, você tem um delegado de polícia, um delegado da Polícia Federal, candidato a prefeito, eu considero muito forte o nome para o contexto do Rio de Janeiro. Somando esse fato currículo de ramagem, o fato de ser um bolsonarista de proa. E a gente sabe da força de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele vence a eleição lá. Diferentemente da cidade de São Paulo, onde Lula venceu, lá no Rio de Janeiro, Bolsonaro venceu. No estado do Rio de Janeiro, Bolsonaro venceu. O Rio de Janeiro, ele tem importância simbólica para o Brasil, assim, só concorre com a Amazônia, e olha lá, se a Amazônia tem a potência simbólica que o Rio de Janeiro tem no Brasil perante o mundo. E, sempre citando o Fausto Fawcett, na melhor interpretação de todas, que é da Fernanda Abreu, quem melhor cantou o Fausto Fawcett foi a Fernanda Abreu, o Rio é uma cidade e cidades misturadas. O ramagem vinha com muita força para essa candidatura, velho. Se o Rio elegeu, cara, um... Alguém limitado, estou querendo ser bem educado, alguém bem limitado com o Fausto Fawcett, governador, cara, o ramagem descia redondinho. Só que aí vem a pergunta. Ramagem sobrevive até lá? Ramagem vai conseguir ficar vivo? Politicamente falando, evidente. Tem gente já achando que não dá mais, velho. E entregar os pontos mesmo. Já pensando lá adiante. Faz sentido isso? Faz algum sentido isso? Mas aí vem a pergunta. Ramagem com problemas. Walter Braga Neto inelegível. Quem? Quem é o candidato do bolsonarismo para prefeito do Rio de Janeiro, concorrendo contra, muito provavelmente, aliás, só uma... algo muito fora da... desenho... tira... a candidatura de eleição com o Eduardo Paes num acordo com o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o PT se aliando ao PSD... um nome da direita tradicional. Pensar que o Paes já foi do PFL. Já foi do PMDB, lá do Rio. O Paes sendo apoiado pelo PT, que saca uma vista do PT, porque tem esse debate. E aí, quem é que você acha que consegue ser o candidato do bolsonarismo? Quem você acha que tem potencial? Qual o nome passa pela sua cabeça? Dentro da política fluminense, dentro da política carioca. Quem é que você acha que poderia representar? Não pense como militante, por favor. Aqui a gente faz... A gente debate político como adulto. Estratégia, posicionamento e tal. Sempre tendo uma perspectiva ética e, claro, ideológica. Pessoalmente ideológica, do fato. Mas, sério. Quem pergunta se você bolsonarista fosse, se você Bolsonaro fosse, Deus me livre das duas hipóteses. Mas pense. É importante. Quem que seria seu nome para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, tendo dois nomes de peso abatidos em seu voo? Walter Braga Neto e Alexandre Ramage. O debate que rola. O que as pessoas estão falando. Eu queria saber quem você acha. Manda aí nos comentários. Cresce a hipótese de Flávio Bolsonaro, senador da República, filho 01. ou podemos também colocar como aquele que tem o problema das rachadinhas para explicar. Tem a loja de chocolate com uma contabilidade das mais esquisitas do Brasil. Que não teve o seu mérito julgado. uma questão processual que lhe deu tranquilidade para seguir na vida política. Outros disseram até em liberdade, mas acho que não chegaria a tanto. Talvez até chegasse, porque não sei. Eu trouxe uma matéria aqui do Lauro Jardim, do jornal O Globo, que ele fala sobre isso. Vou colocar aqui para a gente ler junto. Eleições para prefeito do Rio. Flávio Bolsonaro vem aí. Jesus, olha isso. É bang bang? É uma aposta de quem tem o dedo maior? Olha quem está aqui no fundo, rapaz. vocês viram quem está aqui de papaiá de pirata? Fabrício Queiroz. Jesus amado. Jair, Flávio, não faça a mínima. Fabrício Queiroz. Ai, ai, velho. Como que uma família dessa chegou tão longe, cara? Que povinho chulé nós somos, viu, cara? Como que esses caras foram tão longe, velho? No início de 23, Flávio Bolsonaro se movimentou para ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. Em maio passado, porém, Jair vetou a pretensão. A principal razão era a possibilidade do seu próprio filho ser derrotado no berço político do clã. Agora, com a PF e o STF mirando em Alexandre Ramagem, o bolsonarismo discute nos bastidores, nunca publicamente, um plano B caso o ex-chefe da ABIN seja abatido antes de virar candidato oficial a prefeito. Nessas circunstâncias, o nome de Flávio volta a aparecer nas conversas. A possibilidade de virar a realidade é pequena, até porque a posição do ex-presidente não mudou. Mas, como lembram alguns aliados próximos de Jair, o ex-presidente é imprevisível. Qual que é o lance, né, cara? Qual que é o grande lance? Perder é vexaminoso demais, né, cara? Perder em casa, com o filho senador, porque ele já perdeu, né, cara? Já foi candidato lá o Flávio Bolsonaro, mas perdeu, mas era outro contexto, né? O Bolsonaro não era o que é. Na verdade, era um balão de ensaio ali, inclusive, né, cara? Mas eu acho que o Flávio Bolsonaro seria um bom nome, muito competitivo, inclusive, cara, politicamente falando, talvez até vitorioso. Não porque eu acho que o Eduardo Paes na reeleição é muito forte, mas se fosse, assim, final de governo Paes, olha, olha, é forte o nome. Não é frágil, não. Agora, o Bolsonaro é aquilo, né, cara? O ego maior que tudo, não entende uma derrota eleitoral, se transformar em uma vitória política, que isso acontece com frequência. Bolsonaro não tem essa capacidade de pensar tão longe, né, cara? É exigir muito, muito apuro intelectual dessa relação, né, cara? Isso não acontece. Agora, deixa eu colocar aqui, por fim, outro plano B do PL, que é partir para cima do Alexandre de Moraes. Alegando perseguição, aquela conversa toda. O plano do PL para o tudo ou nada contra Alexandre de Moraes, por Bela Megale. A ilha do PL com o Xandão chegou ao grau máximo em meio às investigações que miram dois parlamentares e pré-candidatos da sigla. Alexandre Ramagem, que pretende concorrer à Prefeitura do Rio, e Carlos Jordi, que deve disputar em Niterói. A avaliação do comando da sigla é que não há espaço para armistício com Moraes e que a estratégia é ir para o tudo ou nada. O plano traçado é trabalhar desde já em busca de uma base sólida de candidatos ao Senado para disputar a eleição de 2026 e assim conseguir eleger um número de parlamentares dispostos a instaurar um processo de impeachment do magistrado. Vocês entenderam qual é a estratégia do bolsonarismo? Eles vão botar os melhores nomes para o Senado. Talvez, cara. Michele Bolsonaro não veio para o presidente para mim, não, cara. Vai, vinha para o Senado. Aí, vai... Eles vão botar, cara, só os nomes gigantes deles nesse centro... centro-sul-sudeste do Brasil, onde o bolsonarismo é muito forte, cara. Ele pode eleger muitos senadores que são dois ano que vem, cara. Difícil. O Zé Dirceu está... voltou, né, a se posicionar publicamente, né, cara? Enquanto pensador, enquanto militante intelectual e um grande pensador político, ele não descarta a hipótese, por exemplo, da Michele Bolsonaro sair à presidência. Ele acha que o Bolsonaro pode usar aquela tática do Lula em 18. Se lançar candidato, brigar, 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 na hora que você sai, falar que não é, ele vai e cai e a Michele assume a cabeça de chapa. Entendeu? O Lula fez com a Dade. A mesma estratégia. E o Zé Dirceu não descarta, o Zé Dirceu não descarta a competitividade de Michele Bolsonaro num cenário assim. Eu também não. Eu concordo com a leitura intelectual do fato político do Zé Dirceu nesse caso. Concordo inteiramente. Os manda-chuvas do PR, que ao manter em 2026 as 14 cadeiras do Senado que o partido já possui, precisarão eleger outros 27 senadores. Mantendo 14, 27. Divide por 2, 27. 28, 14. 13. 13 ou 14 senadores. A gente tem disputa... Quantos? 60, né? Não é? 81 não, menos. 54. 54 vagas. 54 vagas. mesmo? Não, é 27. 81 menos 27. 71, 61. 54. 54. Ou seja, eles precisam eleger metade dos 54 senadores. É um... É ousado. É uma meta ousada. Mas pode, às vezes, pega esse centrão, tipo, União Brasil, PP, Republicanos. não é só PL, né? Descentro-Sul do Brasil, tudo é bolsonarista, né? Tudo é bolsonarista. É, rapaziada, vocês entenderam aqui no texto da Bela Megal, né? O bolsonarismo vem sem dó. Eles têm capacidade, terão capacidade jurídica e moral pra aguentar essa blitzkrieg que vai pra cima deles também? Essa é a pergunta. No Rio de Janeiro, na disputa de 2026, na disputa dentro do judiciário, qual que é a força real do bolsonarismo? Essa é a grande pergunta. E eu quero saber sua opinião, comentário aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. O Pix, tá rolando aqui na tela, é pablocosta.gmail.com e manda o seu valeu, por favor. Fortaleça o youtuber precarizado do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti